Os guardas municipais teriam agredido, olha aí o rapaz, aí nessa oficina, e essas cenas circularam uma abordagem grosseira, uma abordagem truculenta, não há nenhum tipo de reação, a gente não vê nenhum tipo de reação por parte do rapaz, mas ele toma ali um mata-leão, um golpe que é proibido, esse tipo de lutas se faz, meio que enforca a pessoa, e essas imagens causaram revoltas, ele bate no rapaz de costas, inclusive, uma abordagem truculenta, não é esse tipo de abordagem que se espera das forças de segurança, sejam elas federais, estaduais e municipais. Olha ali, entra em luta com a praia, o cara não oferece resistência em nenhum momento, não dá pra ver nenhum tipo de resistência aí nessas imagens. Ele não reage, mas mesmo assim foi visto, fez uma abordagem truculenta de guardas municipais lá de Caraíba, e a gente vai conversar agora com o André Samaral pra saber o que provocou essa agressão, André, que situação foi essa que esses guardas abordaram esse rapaz de uma forma tão truculenta. Boa tarde. Abordagem que mostra despreparo, né, por parte aí desses guardas municipais. Boa tarde pra você, Wilson, pra todo mundo que acompanha o Bahia Mediória. Esse rapaz de 19 anos, né, que foi agredido, ele fez o boletim de ocorrência nessa manhã na delegacia de Caraíbas e informou em depoimento ao delegado que ele estava chegando na oficina pra ver a moto que estava passando por conserto, iria trocar o escapamento. Quando os guardas municipais informaram que levariam a moto dele, iriam apreendê-la. E ele informou que não, os guardas municipais não informaram por quais motivos essa moto seria apreendida. Nesse momento, câmeras de segurança registraram toda a ação e também o áudio. Nas partes que eu pude ouvir, dá pra ver que ele fala pra guarda municipal que não vai deixar que a moto seja levada. E o guarda diz pra ele aprender a respeitar o homem. Nesse momento, o guarda municipal dá uma série de papas nele, também depois dá vários mata-leões nesse homem que aparece de 19 anos. Ele também tem as mãos amarradas pelo segundo guarda, que o primeiro está imobilizando ele no mata-leão. O segundo guarda vem e amarra as mãos desse rapaz. Em uma outra imagem, ele aparece já sentado, com as mãos amarradas nas costas, e o guarda municipal tenta colocar a moto pra continuar. Nossa produção entrou em contato com a oficina nessa manhã e foi informado que o guarda municipal levou a moto apreendida. Segundo o delegado de Polícia Civil de Caraíbas, um inquérito já foi aberto. E até este momento, a moto que aparece nas imagens, que foi então apreendida, levada pela guarda municipal, não foi apresentada à delegacia. A Prefeitura de Caraíbas informou por meio de nota que o processo administrativo disciplinar já foi aberto e que os dois guardas que aparecem nas imagens, fazendo essa agressão, essa abordagem inadequada, já foram afastados até o fim das investigações. Segundo a Prefeitura, a moto está sob o poder da Polícia Militar e os guardas municipais teriam apreendido o veículo porque estariam em desacordo com as leis de trânsito, mas não explicou quais seriam as leis, então, que a moto não estaria cumprindo. Segundo ainda a nota, a Prefeitura de Caraíbas disse que não compactua com nenhum tipo de violência. Agora, tudo, então, é investigado. O exame de corpo de delito dos jovens de 19 anos também já foi marcado. Ele vai passar justamente por conta dessas agressões. E a Polícia Civil investiga, então, esse caso absurdo, cenas muito fortes que a gente, infelizmente, tem que trazer aqui no jornal. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Até o momento, ninguém foi preso e as investigações continuam, tanto na parte administrativa da Prefeitura, quanto pela Polícia Civil, Dússia. É isso, André. Só abordagem truculenta, violenta, ilegal, vergonhosa e que a sociedade não aceita. A gente continua acompanhando, então, os desdobramentos desse caso, as apurações e que as responsabilidades realmente sejam apuradas. Valeu, obrigado, André Samaral. Vai, regia, vai, jornada. André Samaral. Vai, regia, regia, para saudade? Vamos dar uma nota? E aí? Vai dar o quê? Não vai dar nada. Sim, não vai dar nada. Se deixar de soltar, viu? Se não ameaça ou não, se não ameaça ou não, beleza? Se não ameaça ou não. Você está me chamando de mulher, Dússia? Viu? Não vai dar uma nota. Não é a nota. Não é a nota, não é a nota. Não é a nota, sim. Não é a nota, Silvio. Não dá uma corrida, não dá uma corrida. Não vai levar uma nota. Não vai levar uma nota. O que é que tá na descrição? Lá, amor, você já pega o carasque! Pera, amor, você já pega a cara! É um barra do momento! Vai botar, amor! Sai! Não, sai, amea! Vai botar, amea! Só dar uma escama da vida! Você já pega uma escama de comprimento! Olha! 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 Solta meu sono! Solta! Vem cá, que legal! Sobe! Sobe! Sobe, moço! Deixa eu te atar! Entendeu? Me toque! Me toque! Entendeu? Me toque! Me toque! Me toque! Me toque! Não está com ele! Também está com ele! Agora você faz a gente como o moleque não cara! Entendeu? Eu vou deixar o troço de um moleque não cara! Entendeu? Me toque no chão! Me toque! Me toque no moleque não cara! Me toque! Eu vou deixar o moleque não! Entendeu? da mão no outro da mão no outro na outra eis, fala, toma toma, toma tomo na parte de baixo um segundo minha cara se para não vai chegar com um pouco Não, não, você tá com o módulo não. Ah, é a minha delegacia. Entendeu? Que tá metido pra você. Tá com a cara de ninguém. E nem ficar tirando um monte assim com cara de onda. Não, eu tirei onda pra ninguém não. Entendeu? Entendeu? Que que ninguém é moleque não. Entendeu? Que ninguém é moleque não. Eu tô na foda da quadra aquela ali de grato. Não tô brincadeira não. Você passa e tá tirando o luto do meu quarto. Viu? Eu falei pra você. Agora você passa e tirando o luto do meu quarto de novo. É só desgraça. Vai passar de ladrão aí, moço! Eu tenho medo de policiãozinho aqui não, tem um povado que é que eu fico. Foda, moço! Foda, moço! Caralho! Foda, moço! Foda, moço! Mas o seu cu se apreender. Foda, moço! Foda, moço! Foda, moço! Deixa que eu topar! O que é? Não vou tirar moleque não, po! Você passar, tira uma onda! Viu? Vai a ver, po! Vai a ver! Vai a ver, você passar, tira uma onda! Entendeu? Não tira moleque não! Tô na porra da barra dessa, que eu sou moleque não, caralho! Aqui, moço! Basta, meteu! E não tem raiva na bord da home! Foundação! Foundação! Livre foi a morte! 예,� como quem vos tira? Pera, tapete, pahaya, tira ela pista ai! Vai, mãe, mano! Deixa que eu toparam! Só�模 ripping, mãe! E lá dentro, deixa pra gente tá Key ف, Vamos! Vamos! Vamos!